Não há quadra mais bonita nem onde haja tanto amor Na correria da vida faz tanta falta, sim senhor Devia ser sempre assim, eu sei, mas tentemos ao menos sonhar Quem sabe um dia tudo tem o seu lugar E aí não há maldade, aí só há verdade Pode ser uma utopia, mas quem sabe a realidade Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o amor estafado no rosto e o merido olhar Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o sorriso nos lábios e o amor a pairar no ar Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o amor estafado no rosto e o merido olhar Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o sorriso nos lábios e o amor a pairar no ar Não há quadra mais bonita nem onde haja tanto amor Na correria da vida faz tanta falta, sim senhor Devia ser sempre assim, eu sei, mas tentemos ao menos sonhar Quem sabe um dia tudo tem o seu lugar E aí não há maldade, aí só há verdade Pode ser uma utopia, mas quem sabe a realidade Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o amor estafado no rosto e o merido olhar Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o sorriso nos lábios e o amor a pairar no ar Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o amor estafado no rosto e o merido olhar Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o sorriso nos lábios e o amor a pairar no ar Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Quando vejo o amor estafado no rosto e o merido olhar Eu sou feliz, eu sou feliz 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 Quando vejo o amor estafado no rosto e o merido olhar Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou feliz Eu sou feliz Quando vejo o sorriso nos lábios e o amor a pairar no ar Eu sou feliz